Os artistas de rua aqui em Curitiba não estão tendo vida fácil. Semana passada você viu aqui no nosso programa a polêmica do decreto da prefeitura que limita a atividade nas ruas da cidade. Pois é, ontem um artista passou por uma situação constrangedora no centro de nossa capital. Mais do que isso, foi uma falta de respeito que eu vou te contar. Veja na reportagem. O Camilo é de Goiás, mas roda o Brasil tocando saxofone. Um artista de primeira. Cantu, como é conhecido, está há alguns dias em Curitiba. E foi aqui que passou por uma situação daquelas. Cantu estava aqui fazendo arte dele, tocando saxofone. Tinha pedido permissão para o dono do restaurante para fazer isso. Todo mundo que passava olhando, elogiando. Mas tinha um homem que não estava contente com a situação. Do alto de um prédio aqui da Marechal Deodoro começou a jogar vários ovos. Foram cerca de 10 a 12. Esses ovos pegaram inclusive nos pedestres que estavam na região. Primeira música que eu fui executar, passou um rapaz de boné e resmungou alguma coisa. Tipo, ah, não vai tocar aqui hoje não. E nem fazer algum tipo de barulho, obviamente. Ele pegou, não me agrediu, não fez nada. Subiu e começou a chover ovo, cara. Quantos ovos, mais ou menos? Ah, eu imagino com uns 10 ovos, assim. Pelo que eu ouvi de chuva, caiu o primeiro, o segundo. Algum pegou em você? É, pegaram as minhas coisas, espirraram em mim. Eu não saí daqui, mas eu fiquei meio que desviando, né? Assim, pegou em muita gente que não tinha nada a ver com a história. Até por isso eu fiquei meio triste, meio que as pessoas que estavam parando para ver o meu trabalho, acabaram sujando. Sobrou até para Larissa. Ela é moradora do prédio de onde os ovos foram arremessados. Nem vou falar vizinho, porque eu nem considero que mora aqui no condomínio também. Foi bem chato, assim. Sem contar que outras duas pessoas estavam aqui também, haviam levado ovadas. Uma estava até indo para o médico e a outra estava indo para uma entrevista de emprego, ou sei lá o que ela estava fazendo. Estava com o horário marcado e levou a ovada. E pelo transtorno, não sei se elas tiveram que remarcar, porque estavam todas sujas de ovos. As marcas das ovadas ainda estão na calçada. O Cícero estava trabalhando quando viu a cena. Respingou o ovo até no caminhão dele. O morador que jogou os ovos não chegou a ficar preso. Vizinhos afirmam que ele tem problemas psicológicos. O fato é isolado, mas traz à tona uma polêmica envolvendo artistas de rua em Curitiba. Desde a semana passada, esse grupo protesta contra um decreto da prefeitura que limita a ação deles nas ruas da capital. É um decreto para expulsar o artista da rua. Com tantos limites que foi colocado nesse decreto, que para mim é um convite, sai um das ruas. Tipo, 30 anos de carreira, para chegar um prefeito, 4 anos aí de mandato, e fazer um decreto como esse, assinar um decreto como esse, contra a arte de rua. Por enquanto, não teve acordo entre eles e o poder público. Mas uma coisa, todo mundo concorda, o respeito tem sempre que prevalecer. Com certeza, eu acho assim, ele estava trabalhando, ele não estava matando, ele não estava roubando, ele estava simplesmente fazendo o trabalho dele. Então eu não vejo por que, tem tanta gente ruim aí, fazendo tanta mal para os outros, para quem vem incomodar uma pessoa que está aqui fazendo seu serviço, trabalhando, foi contratado pelo restaurante. É, isso não é gente, né? Não é o cara trabalhando. Achei ridículo mesmo. Aqui eu me surpreendi, porque em Goiás, de onde eu vim, a gente defende Curitiba, Paraná, a gente tem uma visão diferenciada de vocês. É onde não joga lixo na rua, para a gente ir a isso. E é onde também a arte teria mais apoio. E não foi bem isso que aconteceu, porque o fato que me trouxe até aqui foi justamente uma baixa assinada, que rola para tirar os músicos da Rua 15. E foi por esse motivo que eu vim aqui, para dar uma força para a galera. Se a música espanta os males, não espante a música. Se você não está muito afim de ouvir música, você está precisando ouvir música, você está com algum problema, a música vai te ajudar.